Eu me encontro, eu me encontro Desagradeço tanto, se hoje eu vivo e canto Você me ensinou, além de eu me amar Viver por fim de amar alguém Esse mundo bem foi bom de você Ah, agora você pede pra voltar Meu amor é tarde pra chorar Ah, você perdeu a chance de me amar Segue o seu destino Eu sempre te falo, eu creio que te avisei Um dia eu iria embora, iria te deixar Agora não dá mais pra voltar atrás O meu amor é o meu irmão, juro que tu faz Se tá arrepentido, quer falar comigo? Olhou nos meus olhos, vai ver como eu tenho Eu te agradeço tanto, se hoje eu vivo e canto Você me ensinou, eu aprendi a me amar Antes de amar alguém Esse mundo bem foi bom te conhecer Ah, agora você perdeu a me amar Agora você perde pra voltar Não é verdade pra chorar Não é verdade pra chorar Ah, você perdeu a chance de acabar Se segue o seu destino Você é seu destino Você é seu destino E você é seu destino Você é seu destino E você é seu destino Você é seu destino Obrigado.